Alô, Rabit! Quer dizer que é um domingo na praia com forrozinho, né, não é, Edu? E é bom! Vamos cantando, gente! Oi, turma! Sozinha no meu quarto, à noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha Fantasia Encontrei no real Ruas vazias Em passos lentos desisti Pois em toda a cidade Choupia Vamos cantando! Vamos cantando! Um coração de... André, divulgações Nos olhos da cestágua Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Quero um clertes de ansiedade Não desejo de viver Sozinha no meu quarto, à noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha Fantasia Encontrei no real Por vocês aqui O desejo de te ver E o chalala E o chalala Chalalala Chururilê Procurando por você Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Vai, vai lá Um clertes de ansiedade No desejo de te ver Um coração Um coração Um coração A partir de agora Eu vou cantar a minha história Pra vocês Vambora Aloha Vem com a Ginho Tchau Pra que que você foi melhor Daquele jeito não sentou Pra que que eu fui me intrigar Agora veja como eu estou Apaixonada de ligar Só pra falar do meu amor Se eu despeço na boca É que o meu mundo é tão vazio Quanto é você Então vamos condenar Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar Eu vou pra te ver Vivo em nome desse amor Te amo De um jeito Que jamais Alguém te amou Não há eu sem você Não, não há não Entre quem pra ver Você é meu coração Já não dá pra esconder Você é minha alegria E a razão Cria razão De me ver É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar Eu não há eu sem você É tão bom te sentir Tenta, bota, lisa Vivo em nome desse amor Te amo De um jeito Que jamais Alguém te amou Alguém te amou Me arrepio em pensar Diz que não vai me deixar danger Vem com a Giu Mendes Vem Vem com a menina Chama na guitarra né Pra você que pediu adoro Ele me pega de jeito em jogar no chão, adoro Ele me abraça, me beija com todo desejo, vale a pena Como eu tenho que pegar na praia, me amar Diretamente de Jumpe no Pernambuco, o Lelê Ele me pega de jeito em jogar no chão, adoro Ele me abraça, me beija com todo desejo, vale a pena Como eu tenho que pegar na praia, me amar Como eu tenho que pegar na praia, me beijar Eu adoro, quando ele me agarra, me deixando louca Eu viajo, me beijando até chegar, no céu da sua boca Agora eu vou dar rolando entre a gente e mar Que condição, pegou, tá difícil de enganar E quando a gente se encontra, na cama pode me andar Eu te amo falar Eu fico louca, joga na cama ou no chão Me algemar e prender de paixão E o resto, nada faz Ele me pega de jeito em jogar no chão, adoro Ele me abraça, me beija com todo desejo, vale a pena Como eu tenho que pegar na praia, me amar Que delícia! Ele me pega de jeito em jogar no chão, adoro Ele me abraça, me beija com todo desejo, vale a pena Como eu tenho que pegar na praia, me amar Chega pra cima, vem com a menina Olha aí a vela Alvinia Mais um sucesso que é pra velho, reação Pra rabeu Chama rabeu, chama rabeu É o mundo na lua, só penso em você O brilho dos teus olhos é meu amanhecer Sorriso lindo quando ganho beijos É o teu perfume, paz, alquimia, com o meu Seu dobra vai, você vem cuidar de mim Você é a minha cura, eu amo a sentir Chame a lua, sente com autoridade Querendo ficar rico e você lá na faculdade Vem me abraçar Rolando teu corpo no meu pra namorar Vamos fazer uma alquimia Na nossa história uma linda biografia Vem um no meio pau Rolando teu corpo no meu pra namorar Já cantou com pau no meio? Você já cantou com pau no meio? Eu já! Várias vezes, lembra o bebê? A gente tirou o DVD Tava falando com o Leio essa noite Chama na grita, né? Vamos cantando! Enche esses copos aí pra gente começar a bebê valendo Vem! Vem com a Gila! Cariceza e a gente ter clara, som de amor Canta aí, canta aí, aloha! De testemunha o nosso convertor Turma de pipa A minha cama está tão fria sem você É melhor no escurinho de vocês, né? Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade! Que vontade! No sapato, sobremesa Só te essa voz, quero ouvir! Vou sair te ver André, divulgações Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Com um dia assim só Eu saí te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço Só um segundo Valerê Em casa, no trabalho No meu mundo Direito Só de você Eu sou apaixonada Cante pra mim Vem, Fortaleza Vou sair te ver E te recorrer Minha vida é no cia Sem graça Com um dia assim só Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça, baby Vivo pra te dar Repertório padrão germe da menina Daquela passadinha na city Ei, Fortaleza Na sanfona Andi! Estou sozinha Sem você Do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Estou sendo sincera Quem sabe cantar, diga! Estou apaixonada André, divulgações Uma soma de três corações Todos são enganados Uns não sabem o que os outros pensam Vivendo ao fingir Às vezes Às vezes me pergunto porquê Quando você vai Eu vou cair Mais um vez Feche os olhos Feche os olhos Feche os olhos Sua boca Eu vou cair Eu vou cair Em seus braços Feche os olhos E coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero Eu vou cair Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que passa Ter você só pra mim Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor E eu não quero mais compartilhar Seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Ela voltou! Vamos embora! Chama aí! Chama aí! Bolão da sorte O meu site De apostas esportivas O meu nome é Gil Mendes Linguardezinha Meu bichinho Charles Beijo pra você Charles Lima Vamos minha fortaleza Vamos cantar André Divulgações Quando você diz que me quer Meu coração chora de coisas Se realmente quer Por que não fica comigo? Torna o coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar Quem quer mais de tudo Pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem com meu coração Que já se entregou Ondeiro Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que meu momento Sente mesmo Quem quer mais de tudo? Quem ama quer estar Eu concordo Quem ama quer estar perto Quem quer faz de tudo Solte a sua voz Sente a sua voz Cante pra mim Se era pra ser assim Me seduzir Me seduzir Me petizou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que Cuidou também de mim Me petizou Mas comigo não ficou Sou eu a menina Vem com a Gio Vem com a Gio Mendes Vem, Marcelão Te ama no forrazão, pai! Eu te pego do meu jeito O jeito que eu toque É tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Deixa eu você bem molinho Se você disser que sim Mentei meu gostoso assim Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome a moça danadinha Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Deixa eu você bem molinho Obrigada a você Eu tô desejando você Se eu também pegar você Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Deixa eu você bem molinho Se você disser que sim Tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome É, você já foi lá Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Dia 22 de abril Tem eu, a menina Gino, um barraquinho da Marafoga Vou conhecer Bota mais uma pra gente falar de amor Vem se eles me mandam dessa comigo Bora, Dele Bora, Dele Toma do pé na rua Já pedi pra você não brincar Com meu coração Entra em divulgações Tanto sofrimento assim eu não meço Você chega, descarrega em mim Toda sua ilusão Aparece de repente e vai embora E o meu coração te doou Só pedi demais É sempre assim Quando você chega e vê você vai E a cada hora que passa Te quero mais Já desisti De lutar contra o coração Me diz O que que a gente não faz por amor O que que eu não faço por você Não há lógica nem razão Não há lógica nem razão O seu coração te quer de novo E que a gente não faz por amor Já fiz mil loucuras por você Mesmo sabendo que a gente não faz por você Mesmo sabendo que é com o corpo pelo amor Eu te aceito Turma de Teresina Fico a sonhar Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Estar em seus braços Desde chegou e agora Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Desejo e paixão Chama a força Seu menino Uh 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 André Divulgações Dizer que estou apaixonada Mas fica ao lado O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia Um dia vou criar coragem Divideza, vontade Bora, Rabelo, bora, bora, bora Vamos lá Fico a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço Eu sempre quis Vou confirar amanhã Vou confirar Meu coração É amor Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar Cavalo de pau Cavalo de pau É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis Se alguém no mundo quis você Se alguém no mundo quis você Que soubesse Que soubesse a sua voz e diga assim Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Que um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração Não quer Ninguém No seu lugar Não quer Ninguém Não quer Ninguém Vou cantar pra vocês uma música que eu gravei com a turma do Cavaleiros do Forró Alô, alô Vem pra cá, Bruno! Uh! Yeah! E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixo mais sozinho Você sabe de cor Meus jeitos e meus desejos Eu levo o seu suor Me lambuzando nos teus beijos Repertório padrão do GV Toda a minha história pra vocês André Divulgações Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais Você foi demais na noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não quis demais Só te dei o meu amor Se eu te completar Se eu te completar Mais sozinho Você sabe de cor Meus jeitos e meus desejos Eu bebo o seu suor Me lambuzando nos teus beijos Eu bebo o seu suor Bruna, que ela, que ela, que ela, que ela Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer Então vai ver André, divulgações Jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder Você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você quem pediu Que pela última vez você bota na sua cabeça E eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu o nosso amor Você deixou meu coração partido Se não vai Você deve ter se divertido Então vai Vai procurar seu lugar Pois o meu eu Foi pensar que um dia Meu carinho fosse merecido Então vai Vai procurar seu lugar Você não merece as flores Que eu te dei Você não merece sonhos Que eu sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Nada Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada A minha preferida da noite É essa canção Vocês lembram dessa aí Fortaleza Vou te dizer como foi bom O que vive com você Dois em um no mesmo tom Se me disser que eu não fui feliz Vou mentir E me faz amor Eu tô com você Eu bem, eu te amo Choro lembrando você Eu bem, eu te quero Só não entendo o que aconteceu Se você quiser voltar Eu prometo te esperar O tempo que preciso for Se é pra ficar sem teu amor Ficar sem você Eu quero, não vou Procurei entender Meu bem, eu te amo Te amo Choro lembrando você e eu Meu bem, eu te amo Nada como levar uns carão Só não entendo o que aconteceu Então vem pra mim Vem, diz o que você quer O nosso amor Fala, Valencia Vem, Codinho, Fortaleza Vem, amor Boa, Ana Um beijo gostosa Olha, Rabelo Muito obrigado a Bruno Sigam ele no Instagram Bruno Certeiro Chama no pozão Bora, meu bichinho André, divulgações Meu grande amor Minha estrela é o meu céu E por favor Que eu quero prova Do teu mel Digam ele Oh, meu grande amor Live segurada no celular Por Soraya Oh, meu grande amor Nunca pensei Que fosse um dia de mar Sempre sonhei Era do Pernambuco, ele E conquistar seu coração Beio som Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto Que até o tempo Pode me dizer por quê Agora Sou feliz contigo Não darei de luz Pra você fugir de mim Meu grande amor Minha estrela é o meu céu Bem, por favor Que eu quero prova do teu mel Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Bolão da sorte é moçagem E apostas esportivas E o repertório é padrão Que eu quero prova do teu mel Que eu quero prova do teu mel Que eu quero prova do teu mel Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Pois eu te amo demais Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Não pode acabar jamais Vem, que eu quero prova do teu mel Vem, que eu te quero amor Só o tempo poderá ser Vai, Lelê Vai, Lelê Vai, Lelê Vai, Lelê Vem, que eu te amo 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 Vem, que eu te amo